Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Robert e hoje estamos aqui com mais um vídeo Dessa vez aí um vídeo de mod de novo, que é um mod com os traços do robô Esses traços foram inspirados no The Sims 3 no futuro Então temos vários traços aqui E vocês aí vão poder deixar o seu sim como se fosse um robô mesmo E isso vai interferir também em todas as necessidades, todas as atividades que ele for fazer Então eu vou deixar aí o download, vocês só extraiam para a pasta mod do The Sims 4 E é isso, valeu, até o próximo vídeo, falou e fui!